Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Olha para esta câmara. Ah, é verdade, agora para aí com isso. Meus irmãos e irmãos. Ah, hoje é o que mais. Uma belíssima canção. Uma canção muito bonita para começar, é não é? É de Morrer de Amor por Ela. Uma canção sensacional. Olha, era uma das tais de ontem para o Dia dos Namorados. Aliás, hoje estou a utilizar grande parte da música que foi selecionada para ontem e que não pudemos transmitir na íntegra. Não pudemos estar a transmitir todas as canções. O tempo não chegou. Hoje ainda estamos com restes de amor que sobraram do dia dos namorados. Acho aliás que deve sobrar para o ano inteiro. Muito bom dia para todos. Muito bom dia. É o que eu passei a totalmente. Dois horas do dia 13 de fevereiro e dois horas do dia 14 de fevereiro as patrulhas da Guarda Nacional Republicana desde praticamente as 7 horas, 7 e 30 existem filas de trânsito compactas na Autostrada do Sul em direção ao ponto europeu. A Autostrada do Norte e a Estrada Nacional 1 em direção ao Porto também se verifica grande intensidade. Vocês que me estão a ver, não sei quem são. Recomenda-se aos seus contores. Muito bem que estejam. Não estou sempre melhor que eu que hoje estou. A Autostrada do Sul A Autostrada do Sul A Autostrada do Sul De plano, Pá, de plano. Começa a ficar um pouco na panorama habitual ou seja, bastante constrinadas estas artérias Pes um chato, o que eu quero que tu me deste não vás. Eu vou tomar mais um. Muito bem, do lado de Colômbia Café Delta que apoia de dólar A nossa primeira preocupação é ver se atendem. Muito bom dia. Muito bom dia. É de causa do Lauro António. Eu quero desculpar, é António que está lá na área. Agora pai, queres ver? A nossa intenção, todos os dias nós acordamos alguém e hoje a minha ideia era acordar o realizador Lauro António e saber como é o seu dia. Mas já agora, desculpe, está ali. A tia, ficou a tomar conta do Frederico que é o filho do Lauro. A tia, por exemplo, só poderei fazer. Poderá, penso que já o poderá fazer. Muito bem. Minha senhora, muito grato pela sua atenção. Muito bom dia. Muito bom dia. E muito obrigado. Com licença. Há muitos anos. Olha lá. Obrigada, Belta. Hã? Quais serviço, irmã? O que é que estás a filmar? Como é? Tudo bem? Depois falaram do jogo da Amadora. O meu Bobinho. Matei-me para as declarações do Vítor Alvaro. O meu Bobinho. O que é que está ali? 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 Joana, para o Dérs. Onde é que está a chamada? Para o Dérs. Para o Dérs. Para o Dérs. Está lá. Está a falar? Olha aí, garoto. Ai, ai, ai. Ai, que alegre, que goza. Como é que é a abelinha? A abelinha que é a ser filmada. Já a fui filmada. É um sony. Joaninho, ali o nosso líder. Estás despedindo. Aposente, é o que é o que é que é. É uma voz que não vai fazer. E nestas vezes na televisão, eu aposento à Renaud. Já agora dizem-lhe. Vamos filmar. Alô. Estou a ficar para o teu lado. Esta não está a funcionar para não. Mas está mesmo a funcionar. Ei, meu caixa vem. Vamos. Que a gente se ameaça. É um financiário, cancela! Tá legal, é tão bonita! Já sei como é que se trabalha com essa foto Se eu sei algo melhor agora Como é que é isso? Já sei que cá estás! Que bonita! Que vai da fotografia? Não te deixas de maltrater a almoço Pero falando nem fome Ora estamos de VAR neste momento O Alex gosta muito dessa merda. Olha aí. Entrada triunfal da cabine de testes. Tenho dois. Posso começar? Me dói a feitação. Filma. Estamos aqui na RFM, onde está a ser feito o programa em directo. Aqui para o canal RFM, o outro canal da Renascença. Ali dentro, como vêem, a grande voz nacional. O Rui Branco. Se eu ensinar um dos momentos, ele vai falar. Estamos à espera. Ele falou. Já está tudo dito. Desculpe, está aqui, se não se importa. Dizemos nós. Estávamos aqui, em directo, com a RFM. Espero que tudo bem. Eu voltarei mais tarde. Quando soube. A seguir, não há nada assim. As coisas não têm feito, não? Está bem? Um pouco de problema. Dá-me licença. Que tal é? Bote e filha. Então... Os peritos referem que não se pode... ... nem desentrar com a ausência de chuva e de revoada. O tempo para hoje em Portugal pode considerar-se bom. Atenção às napolinas e magueiros durante o período da manhã. Eu acho que é desculpe. Não... 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 O Diário Espanhol é um acordo para o restabelecimento das relações bilaterais plenas. Uma notícia hoje avançada pelo Diário Espanhol El País. Segundo a mesma fonte, o acordo foi alcançado ontem à noite em Madrid, na sequência de conversações entre delegações oficiais, que fazem hoje de Cartagena das Índias, a cidade mais vigiada do mundo. Do ocidente para o leste, reformistas soviéticos também passam... O Diário Espanhol tinha já recebido vários telefonemas ameaçadores. Na origem do incidente podem estar uns artigos recentes publicados por aquele jornal contra grupos extremistas russo. Um momento para falar também com o seu homólogo italiano, Francisco de Cossiga, sobre as relações entre os dois países e a situação internacional. Todos os equipamentos para os serviços avançados. B.S.B. B.S. Tudo o mesmo suficiente, eu estava a brincar, percebem? Está a ser bom lá? Olá, bom, Helena. Alguma piada, por acaso? Mas entrega-lhes o que hoje, para que tenham encontro com o Presidente da República. Ah, está bem, está bem. Eu depois digo. Pronto, um beijinho. Até amanhã. Amanhã, o Mário se faz faz anos de presidência da República, ouviste? Diz ao homem, para vir aqui, agora. Ouve, Germano. Germano! Ah, João. Fiquei bem? É tão doido isto. Doidona! Vim até comigo, assisti o oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi Sabe que as rosas adoram os alhos? As rosas adoram os alhos. Ah, já sei. As tulipas? Estão na casa de banho e no bidê. E não podem, não podem. Não, que eu quero hoje levar para cá. Não, mas tira a patina de baixo, espetá-la. E vê-se as últimas imagens do sol ali. Veja lá se eu dou um... Como é que eu estou ali? As últimas imagens do sol ali. E agora um clóxupi de nossa amiga, Adelina. Um clóxupi? Não paga-se, nem paga-la. Não paga-la. Não paga-la. Isto é paga-mãe. Um cachê maior gravado por trás. Por trás o cachê... Olha, isso não tem som. Está a ficar coragem. Está dentro de quê? Está dentro de esquina? Para cá, para o meu homem, dá-me uma cachepurra. Sim, depois vai agarrar aí o guarde. Que pouca vergonha é esta? Sim, a nossa já passou. Vamos mandar uma cachete ao Paulo. É para si. Ria-se. Ah, mas é uma minércita. Estão indiferentes. São indiferentes. Monte-lhe o dedo no olho. Ó a senhora Paulo Freire. Obrigado.